deu ruim arriscado de sair saindo aqui do museu agora vamos dar um giro aqui novamente o Museu da Escola de Minas vamos descer com o Filipeca aqui pra gente subir a rua direita que é a rua bem famosa aqui dos carnavais de Ouro Preto os ladeirões aqui as casas todas antigas mantém-se esse aspecto são todas tombadas patrimônio cultural os proprietários não podem mudar lá outra igreja aqui a minha frente é o museu da Casa dos Contos já foi Casa da Moeda do Governo do Estado de Minas Gerais esse prédio grande aqui hoje é um museu abrigam várias notas moedas toda a história aqui vamos subir a rua direita os comércios cafeterias, lojas de joias, artesanatos e aqui voltamos na praça Tiradentes um pouquinho de Ouro Preto nos meus outros vídeos de viagem pela estrada real eu mostro bastante as igrejas daqui você curte esse estilo vou colocar até o link aqui do vídeo pra galera ver e como vamos ficar por aqui hoje vamos ver se dá pra tomar um chopp aqui não dá cara fechado 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 fech Pra você ter mais nó Tá vendo? Provisando a amarração aqui Porque alguma pedra entortou O pino do Encaixo da mola Aí eu vou prendê-la aqui, né? E passo pra... Aí já prende ela do lado de cá, ó Vai ficar bamba Dá mais umas voltas Improvisando aqui Estamos próximo Da minha terra E vamos ancorar lá hoje Então pronto Gambiarra feita Bora então, né? Bora Olha o tempo Será que chove? Será que chove? Então o que que rolou Foi que Alguma pedra Entortou o pino Que segura a mola do descanso E eu tô percebendo que ela tava estranha A mola tava voltando toda hora Tava estranha já E rolou que agora tá saindo Então tá amarrado aqui Vamos dar uma pernadinha curta aqui 80km Só asfalto E depois arruma isso Sem pressa Bora pra Ponte Nova Tomar uma gelada Chegamos em terras pontinovenses Olha dentro do Filipé Aqui acaba a Ponte Nova Pra tomar umas cachaça Tomar umas cachaça brava Pra ele hoje Hoje ele tá pego Estradinha à noite Tranquilo E é isso aí Agora o Filipé Aqui partindo Aí eu mostrei ainda Terra Primeira Óleo vazando Pino que segura a mola do descanso Já era A parada da cena aqui Eita A eita Veja Surpresa Tá tremendo Estadinha 9 6 Legenda por Sônia Ruberti